Me que é pessoal, xaboei WhiteNegatives when we're back in this internet streets como vocês já sabem, as you already know bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal pessoal, bem-vindos a uma nova Reaction pessoal, sejam bem-vindos sejam bem-vindos outra vez, man para quem já segue o canal aí há algum tempo sejam bem-vindos outra vez aqui no canal, man para quem começou a seguir o canal desde o meu último vídeo que foi a Reaction do Young Vino Midnight Calls ao álbum dele, man sejam muito bem-vindos a toda a gente, man porque como vocês sabem, já há algum tempo que eu não meto vídeos aqui no canal esta última Reaction do Young Vino foi a 24 de Janeiro pessoal, 24 de Janeiro, portanto já faz aqui algum tempo que eu não meto uma Reaction num canal, há quanto tempo? 1, 2, 3 4 semanas esta é a 4ª semana, há 4 semanas que eu já não meto vídeos aqui no canal, pessoal pessoal, a razão pela minha ausência não tem nenhuma razão em específico eu simplesmente senti que precisava de um tempo off digamos assim, man porque, pá, Janeiro é sempre aquele mês meio que complicado, digamos assim na minha área, como vocês sabem, man eu já disse aqui várias vezes mas caso vocês sejam novo para quem é novo aqui no canal como vocês sabem eu sou fotógrafo e diretor também aqui em Londres freelance 100% freelance e Janeiro é sempre um mês complicado em termos de trabalho normalmente não há muito trabalho há alguns trabalhos na indústria mas não no nível dos outros meses em termos de frequência portanto eu decidi depois de fazer essa Reaction de lançar essa Reaction eu decidi tirar um tempo para planear o resto do ano e tudo mais não só para a minha carreira como freelancer, fotógrafo e diretor mas também planeando aqui as próximas cenas que eu quero trazer para o YouTube levou um mês pá, mas eu senti mesmo pessoal eu senti mesmo que precisava de um tempo off porque como vocês sabem conjugar a cena de freelance o YouTube e outros projetos que eu também estou aí cooking que estou a trabalhar nisso mais com a vida pessoal e tempo para mim e tudo mais pá, às vezes é complicado conjugar isso tudo e eu senti que precisava de um tempo off pessoal mas grande parte também desse tempo off foi mesmo posto tipo na cena do planeamento não só da minha carreira como freelancer, fotógrafo e diretor mas também aqui para o YouTube pessoal eu estou muito ansioso pelos novos projetos que eu planeio trazer este ano aqui para vocês man muita cena mesmo pessoal muita, muita cena este ano se tudo correr bem se tudo correr bem e se Deus permitir este ano será um grande ano aqui para o nosso canal pá, e nós vamos ter aqui algumas mudanças no canal que na minha opinião que na minha opinião será para o melhor digamos assim não é pessoal é tipo como o pessoal diz não mudes se não está estragado não mudes portanto o que está a funcionar nós vamos manter e eu quando digo mudanças estou a dizer na parte tipo de evolução evolução do canal novas cenas que eu acho que que eu gostaria de fazer como é óbvio porque é esses conteúdos que há certos conteúdos que eu já tenho planeado há imenso tempo pessoal há imenso tempo desde a criação deste canal que eu já queria fazer certas coisas que eu se tudo correr bem vou trazer este ano mas como é óbvio também novas cenas novas ideias que foram surgindo ao longo deste primeiro ano do canal nós fizemos primeiro nós comemoramos um ano de canal no dia 12 de janeiro portanto man acho que é tipo grande cena man e por isso mesmo eu tipo resolvi tirar esse tempo off também para planear as próximas cenas do canal há certas coisas que já estão em planeamento e que eu espero trazer em breve algumas vão vou conseguir trazer já já relativamente já já há outras que vão demorar algum tempo eu depois pessoal hei de fazer um vídeo onde hei de postar esta informação toda man projetos que eu tenho aqui para o canal o que é que eu quero trazer para o canal essas novidades todas eu hei de fazer um vídeo só específico disso e a falar disso mais em depth pronto já temos aqui uma intro vocês sabem que eu sou um bocadinho na cena de intro entre as longas mas pessoal como vocês sabem tem sempre os time codes aqui na descrição onde vocês podem passar diretamente a reação mas como é óbvio eu aconselho sempre a ver tipo o vídeo do início ao fim porque isso também ajuda o engagement do vídeo aqui no canal ajuda o canal também mas se vocês estão ansiosos e passarem logo a reação também não há mal nenhum e é por isso que eu também meto os time codes na descrição e vocês podem passar logo a reação pessoal eu hoje tenho aqui para vocês man like neste caso vários man like não é pessoal Teto Will e Matue 30 para 1 aqui com música flow espacial este tempo todo que eu estive fora pessoal eu estive a fazer a minha pesquisa man eu já sou subscrito à maior parte dos canais aqui no youtube já sou subscrito ao canal da 30 para 1 por exemplo eu voltei atrás na timeline aqui no canal dos posts que saíram e estive a fazer a minha pesquisa e já tenho só eu tenho aqui uma lista enorme de reações e eu hoje vou reagir a umas quantas portanto preparem-se porque há muito vídeo que vai sair esta semana de músicas que já saíram há algum tempo como é óbvio se saíram músicas que saíram neste período que eu estive fora e que eu tenho de catching up e trazer aqui para o canal pessoal portanto os próximos vídeos não vão estar muito nas vossas sugestões mas sim tipo catching up dos grandes canais e dos grandes músicos entre aspas que mandaram música cá para fora e eu peguei essa informação toda e depois fui pesquisar se alguns de vocês também pediram as músicas que eu tenho aqui e houve algumas pessoas que pediram que é o caso desta aqui da música do Flow Espacial da 30 para 1 nós temos aqui Tiago Henrique pediu Reage Flow Espacial do Matue Teto e Will aqui com um gosto Tomás Diogo faz Viac do da música nova do Matue Flow Espacial e lançou a música à meia-noite de hoje um abraço é do Rei obrigado aí Tomás ele meteu este comentário há duas semanas aqui com dois gostos nós temos Vazdio meteu aqui em Reage a Teto Will Matue Flow Espacial aqui com quatro gostos Pedro Moraes Reage a Flow Espacial está muito boa a vibe desse som aqui com quatro gostos e Eduardo Heartman 777 xorotaipou Eduardman Reage a Flow Espacial portanto as listas as músicas que eu tirei aqui que eu apontei para trazer reação eu depois fui pesquisar se houve alguém alguns de vocês que pediram e aqui algumas nós temos sugestões para fazer reação pessoal a última vez que eu tive Matue no canal foi com a música Sem Dó featuring L7 que já foi a 28 de junho deixei aqui o tickerzinho para vocês verem essa reação depois de verem esta reação como é óbvio a última vez que eu tive Teto no canal foi no feature dele com uma teca estava bom e bala azul vou deixar estava bom no end card porque foi a última mesmo a bala azul foi no dia 18 e a última eu meti no dia 20 de junho também ou seja também foi em junho e a última vez que eu trouxe Will aqui no canal foi com o álbum na álbum reaction manual de como amar errado vou deixar essa também no end card para vocês verem depois pessoal esse álbum do cara um dos melhores álbuns do último ano na minha opinião em termos de conceito em termos de produção em termos de lírica tudo ao mais alto nível e nós temos aqui o primeiro release deles como 30 para 1 aqui deste ano seria muito fixe se eles trouxessem aqui tipo um álbum conjunto eventualmente seria fixe se eles trouxessem eventualmente o álbum em conjunto um álbum deles acho que seria muito bacana sem mais demoras pessoal vamos mais a passar esta flipping reaction Ted, Will, Mathieu e Flow Espacial let's let it go ok pessoal o que é que nós podemos esperar aqui desta reaction let's go ok os gráficos estão aqui com uma cena tipo 90s vibes early 2000s oh buddy shit bang it uuuuuh p'a mim vou quito na moda um tudo te levo pra dar um giro sobre pessoal oh não vou mentir eu já tinha saudades pessoal oh verdade seja dito eu já tinha saudades de trazer aqui o Axios pro canal e já tinha saudades também de ouvir o Ted porque ele já ele lançou várias músicas o ano passado mas também teve ali um tempo que depois não lançou mais nada pessoal o vídeo mais visto aqui no canal até agora é o vídeo do Teto fim de semana no Rio e se não me engano tem tipo 21 mil visualizações a minha reaction tipo é o vídeo mais visto aqui no canal e já temos umas contas que já passaram 10 mil e tudo mais portanto mais uma vez muito obrigado aí pelo vosso suporte cara oi 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 Oh Pessoal, estou a curtir muito aqui da vibe que eles estão a ter tipo de punk em termos visuais, tipo a música musicalmente não tem a ver com a cena punk mas em termos visuais eu consigo ver as inspirações que eles tiraram aqui na cena tipo de punk, pop rock e tudo mais e foi isso que eu mencionei logo no início que eles vieram aqui com a cena tipo graficamente, esses gráficos todos, essas edições que eles estão a fazer todas, muito na cena tipo dos anos 90, inícios do ano 2000, que foi principalmente inícios do ano 2000, foi uma fase que eu cresci, eu nasci em 94, tipo eu cresci no início dos anos 2000 e confesso também que isso foi uma fase minha que eu estava muito tipo na cena de hip hop e tudo mais, T-Pain, 50 Cent, no mundo hip hop digamos assim mas também foi uma fase que eu tive muito principalmente depois de entrar na preparatória em Portugal, ou seja, do 5º ao 9º ano, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º que é basicamente a fase em que nós estamos dos 10 aos 14 anos, dependendo do mês em que nascesse e tudo mais, no meu caso foi dos 10 aos 13 tipo, houve ali uma fase que eu estava muito na cena de pop rock, tipo Paramore tipo, é onde nós tivemos os filmes American Pie que foram sucessos enormes tipo, essa fase, e eu consigo ver isso muito bem, tipo a fase que eu ouvia Green Day, Paramore, tipo Fallout Boys tipo, esse pessoal todo, havia uma que era Blink, qualquer cena, Blink, Blink 8-2 Blink 8-2, deixa eu ver aqui, não, Blink 1-8-2, a banda Blink 1-8-2 que tinha música do, do, do American Pie que era All the Small Things, estou a ver aqui, All the Small Things, e depois Ending também olha, Ending saiu há 4 meses atrás, eu ouvi esta, What's My Age Again, tipo, pessoal, são músicas desses tipos que foram enormes, enormes, e eu consigo ver aqui, visualmente, a inspiração e assumo que eles tiraram alguma inspiração dessa era, e talvez dessas bandas e dessas músicas em particular, não é pessoal? Vamos voltar aqui um bocadinho Um bocadinho Uhmm Um Ah huh Eita Essa era tipo de nus E era isso que eu estava a dizer Eu acho que era a música Dos Blink 182 Que eles fazem isso Em que música é que foi Foi nessa All the small things Espera aí pessoal Estou a ver aqui no No telefone Para ver se era essa Oh Oh Esquece Eu vou sumir isso Podem nem ter se inspirado nisto Ou nada Ou não ter passado pela cabeça deles Mas assim que eu vi esta cena deles nus Pessoal lembrei-me logo Blink 182 Blink 182 What's my age again Olha aqui pessoal Eu vou tirar screenshot E vou meter aqui de lado Mas já Eles também fizeram esta cena Focou outra vez Eles também fizeram esta cena tipo de nus no vídeo E mal ouvi esta cena visualmente Lembrei-me logo desta cena do Blink 182 Olhando aqui oh 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 Pessoal, muito, muito legal, muito, muito legal. É escusado dizer que esta música vai direitinho à minha playlist do dia a dia, vai direitinho à minha playlist Late Night Choice, que vocês podem encontrar na descrição, quase que vocês estejam interessados em ouvir. Muitos de vocês têm interesse em ouvir, eu vi que os números de likes nessa playlist têm aumentado. Pessoal, lindo, lindo. E esta parte final que eles acabaram agora, tipo, com a cena dos carros, também invoca outra vez, na minha opinião, inspiração aqui ao Fast and Furious, man. E eu estou a pesquisar agora aqui, o primeiro Fast and Furious, pessoal, saiu em 2001, o segundo de 2003. Portanto, mais uma vez, vai deem conta aqui a esta era que eu estava a mencionar, né, de anos 90, início dos anos 2000. Portanto, eu vejo aqui esta inspiração no pop, no pop rock, no punk, Need for Speed, a cena do skate e tudo mais, man. Tipo, essas cenas foram as cenas que eu cresci, né, pessoal. Eu, tipo, neste momento, encontro-me com 28 anos, este ano faço 29, e eu cresci nestas cenas, né, e é bem engraçado porque estas coisas todas foram cenas que eu experimentei tudo nos anos 2000, né. Eu também, houve uma fase que eu também tive andado skate, houve uma fase que eu fiz BTT, houve a fase que eu tive na cena, tipo, de pop rock e punk e tudo mais. Tipo, não na cena, e eu quando estive nessa fase de pop rock e punk, eu não estive na fase, tipo, em termos de como é que eu me vestia, mas estive, tipo, na fase, tipo, de ouvir a música, na fase de skate, eu estive na cena, tipo, de andar de skate e também em termos de look, de como me vestia e tudo mais. E pop, como é óbvio, na cena de como me vestia e na música que eu ouvia. Portanto, é muito interessante, tipo, ver aqui essas cues visualmente, e depois, em termos de música, também teve 5 estrelas, man. Teto, tive 5 estrelas, Will, 5 estrelas, Matuese, 5 estrelas. Confesso, já tinha saudade em ouvir, tipo, os 3 numa música, e seria muito fixe se eles lançassem um projeto, tipo, nem que fosse um EP, tipo, 5 músicas, 6 músicas, ou então um álbum, onde eles, tipo, trabalhassem juntos, man, e lançassem como grupo, como produtora, né, 30 para 1, tipo, e acho que seria do caraças, man, tipo, seria mesmo brutal. Eu vi também, pessoal, que eles lançaram a Behind the Scenes, eu não sei se... eles lançaram o Making Off, eu não sei, pá, esta reaction já está enorme. Já, olha, vou reagir também aqui ao Making Off, eu estava a pensar em separar o Making Off, mas vou reagir também aqui. Let's go. Man, porque é aquela cena, se eu fiquei este tempo todo sem fazer reactions, e agora eu estou a botar as reactions, tem de ser logo, com 30 para 1, logo abrir em grande, e vamos lá ter um vídeo aqui grande. Ai, não. Ô, louco, pai. Ô, louco. Xê, mano. Tu é trapper? Nossa, mano. Todo dia eu não sou realizado, eu não sei disso, eu queria pelo menos uma coisa na vida, dar uma picuda errada e bater na traga, entendeu? Tipo assim, porra, todo dia, mudando as interracionais, garotas laranjas, todo mundo faz junto. Pessoal, o que quer dizer garotas laranjas? Vê-te aí nos comentários. Vai, Yuri! Então... Pau que disse. É isso. Não dá para se correr, até dá. Não, não, não. Não, não. Não, não. Ah, não. 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 O que eu estou a curtir deste making of até agora, pessoal, é que normalmente o making of, eu espero sempre ver a cena técnica, mas eu estou a curtir mesmo que este making of até agora seja tipo só momentos, os momentos aqui e ali que eles tiveram tipo durante a filmagem deste videoclipe e eu estou a adorar isso. Mano, o trabalhão que não deve que os gajos do estúdio não tiveram tipo para limpar e pintar aquela ciclorama outra vez, pessoal, esquece, mano. É muito bonito, é cinco estrelas, para videoclipes, principalmente para vídeo e para foto, é cinco estrelas porque dá aquele aspecto infinito, mas manutenção é uma dor de cabeça, mano. Fazer o uso recreativo de gin perto de ti. Tranquilo. Segura para você. Colaboração. Suma do que essa ideia aí, vida, vem na linhagem, vem na direção. O que é mídia? Qual foi o Megamed? Super-herói, GK. Ah, é a pioca. Então, é isso que eu pensei. Olha que nós estávamos armando. Chega aí, chega aí. Let's get bird. Let's get bird. Saúde. Corta a minha aqui mais na paleta, por favor. Ok, nós conseguimos ver que eles aqui em cima utilizaram luzes aqui em cima e depois meteram um frame com um painel difusor. Há vários tipos de painéis e vários tipos. Imagina, há painéis que só corta a intensidade da luz meio stop. Há os painéis que cortam um stop ou outros dois stops. São certas linguagens, pessoal, que quando, imagina, eu, por exemplo, quando estou com uma assistente de luz on set, ah, João, podes cortar aí um décimo da luz ou meio stop ou, like, half a stop, one stop. São cenas que nós temos que saber o que é que significa, não é? Portanto, esses painéis, pessoal, nós temos o frame e há vários tamanhos. Podes fazer tipo quatro. Esses painéis, tipo, nós podemos construir em vários tamanhos. Imagina, o tamanho que eu mais estou, que mais construo no set, ou é seis por seis, ou é oito por oito, doze por doze. E acho que o maior que eu já construí, que eu já tive de construir no set, é tipo doze por doze. Mas há sítios, pessoal, que utilizam tipo vinte por vinte. E tipo, isso é cenas enormes. Porque, outra vez, em relação à luz, quanto maior for o source, for tipo o tamanho da luz, mais soft essa luz se torna. Não é, pessoal? Por isso é que, imagina, é tudo um... Por exemplo, o sol. O sol está tão distante, mas para nós... O sol é grande, certo? Mas como ele está tão distante em relação a nós, então torna-se num foco de luz muito pequeno. Por isso é que, quando o sol está no pico lá em cima, tipo, por volta de meio-dia, uma, duas da tarde, as sombras que o sol, tipo, faz são sombras muito fortes. Porquê? Porque em relação a nós, o sol é uma luz muito pequena, digamos assim. Enquanto que, se nós estivemos num dia nublado, digamos assim, as nuvens funcionam como um difusor. Então é, nós temos o sol que é pequeno, nós temos as nuvens que são enormes, digamos assim, né? E funcionam como difusor. Então, num dia nublado, a luz que chega até nós é uma luz mais soft em relação a um dia que não é nublado, um dia de céu azul. Porque as nuvens estão a funcionar como um difusor. E as nuvens, tipo, é um... A não ser que nós tenhamos só uma nuvenzinha ali e está feito. Mas o dia nublado que eu estou a dar como exemplo é tipo um dia nublado, tipo, onde está mesmo bué no uvens e não sei quê. E nós aí vemos que a luz é mais soft. Portanto, é a mesma coisa aqui. Eles têm, tipo, imagina, várias luzes e depois têm aí o painel difusor e esse painel difunde a luz e faz com que ela se torne uma luz mais soft. Digamos assim. Tu não se aguenta lá, mano, tu quer me ir. Tem gosto de quê? Tá com gosto de fazer alguma coisa? Não, tô com gosto de água. Com o de água, molhada, com o de água molhada. Imagina, olha... Tá com gosto de água? Com o de água, molhada, com o de água molhada. Com a edge muito definida na cara do Will. Isto é um bom exemplo. Portanto, é muito em relação ao tamanho da luz e distância que ela encontra em relação ao subject. Olha só, proteína quer dizer o que eu estou a pensar. Eu estou a ter nos comentários. Dá uma olhadinha. Olhou. Vai filmar? Ó. Joga no chão, os caras ganham que eu cheio todo. Eu posso errar a manobra. Ele nunca tocou fogo no currinho. É, Luiz, olha a roubada que eu estou mostrando. Ele está rindo. Caralho, Luiz. Vou te contar. Vai. Vai. Ai, ai, ai. Ah, foi de prima, né? Isso aí vocês não podem negar. Você brigou, os mano. É a 30 para a 1, porra. Pessoal, espero que vocês tenham curtido aqui desta reaction. Um vídeo enorme para uma reaction de dois vídeos, nem para uma música. Normalmente isso é o tempo que é tipo um pequeno EP ou tudo mais. Mas como eu fiquei tanto tempo sem postar e vi que eles também lançaram um vídeo de making of, eu decidi, porque eu estava para separar essa reaction, decidi fazer aqui no mesmo vídeo. Mas já pessoal, tipo, esperem que tipo, esta próxima semana vai ter muitos vídeos aí pessoal, meio que eu catching up no que saiu e tudo mais em termos de, perdão, em termos de música nova. Então, em princípio, não é de ter nenhum álbum reaction esta semana, se calhar só trago para outra semana a seguir, mas por uma boa razão e vou deixar aqui, vou acabar esta reaction com esta boa notícia. É que eu estou à espera que um provedor de serviço venha aqui instalar internet só mesmo aqui para o meu apartamento, para o meu estúdio. Porque a internet que eu tenho até agora é a internet que é dividida, que é partilhada por todos, digamos assim. E eu falei com o senhor e pedi se eu podia meter uma internet só aqui para o meu estúdio e ele disse que sim. Portanto, eu estou à espera que agora o pessoal técnico venha aqui instalar a internet. E assim que eles virem instalar, pessoal, nós vamos começar a ter lives aqui no canal. Nós vamos começar a ter os álbums reactions feitos em live também e também é de ter outros dias, por exemplo, é de ter um dia por semana ou de duas em duas semanas em que só reajo às coisas que vocês pedem no chat em live, em duração do live, não é pessoal? Pronto, em outras coisas, isso depois eu vou explicar em mais detalhes naquele vídeo que eu disse no início desta reaction que eu iria fazer, de próximas cenas que eu quero trazer aqui para o canal e tudo mais. Mas pronto, ficam aqui já com esta cena, quem viu este vídeo até o fim, fica já a saber que as lives aqui no canal estão para breve, pessoal. Já faltou mais, está muito quase, eu sou a tua memória, espero que eles venham aqui instalar e tudo mais. Mas já só, espero que vocês tenham curtido esta reaction, espero que vocês estejam todos bem aí com a fama, amigos e tudo mais. Este é o boy, o boy, é que é isso? Beijo na próxima, be blessed, we out.